Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto. Francisco C.T.S. Carolina, pelo cheiro que ela vem, Carolina, Carolina, gente que nunca dançou, Carolina, esse dia quis dançar, Carolina, só por causa do cheirinho, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, 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 todo mundo tava lá, Carolina. Carolina, Carolina, foi chegando o delegado, Carolina, pra olhar os que dançavam, Carolina, o xerife deu na dança, Carolina, e no fim também cheirava, Carolina, 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 e no fim também cheirava, Carolina, Carolina. Aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a molesta, chamou a atenção de dona Carolina, dona Carolina, vem aqui, o povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade? Ô, não sei disso não, a invenção do povo, a invenção do povo, então dá licença. Carolina, Carolina, eu quiser estar por lá, Carolina, pra dançar com o tempo choque, Carolina, eu também dá luxurinho, Carolina, e o fungalo canto a gode, Carolina, Carolina. Carolina, Carolina, eu quiser estar por lá, Carolina, pra dançar com o tempo choque, Carolina, eu também dá luxurinho, Carolina, e o fungalo canto a gode, Carolina. Carolina, 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 Francisco Cedes. Carolina, 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 Atenção, moçada, vamos de animais da festa! Francisco Cedes. Luiz, um poderoso chefão. Francisco Cedes. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando em nossas roupas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuro os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuro os teus sinais Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão Após que o anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido, já escuro os teus sinais E tu virias um amanhã de domingo Eu te anuncio nos cinco das capetas Tu vens, tu vens Eu já escuro os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuro os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuro os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuro os teus sinais Francisco C10 Francisco C10 Luiz, um poderoso chefão Eita, chefão O povo quer deixar forró Forrói Luiz, um poderoso chefão Francisco C10 Como é que é? Como é que é? Como é que é? Muita caixa sai na mente Com a rapariga do lado Do chão do piseiro doido parceiro Fazendo a monta de manhã Fazendo a monta de manhã Essa batidinha é maneira Doido pra dar essa forró, pronto pra botar boneco Pra testar pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapa ligando o lado Do chão do piseiro, doido, fazendo Doido pra dar essa forró, pronto pra botar boneco Pra testar pro cabaré, do cabaré pro boteco Muita caixa sai na mente com a rapa ligando o lado Do chão do piseiro, doido pra zero Fazendo a monta de manhã Francisco C10 Francisco C10 Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando de lado Vem deslizando, que eu tô gostando Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede Vem, ela me pede Vem, ela me pede Vem, ela me pede Francisco C10 Haja o que houver Não posso chorar Não vou me fazer chorar Me dá na garrafa Luiz, o poderoso chefão Francisco C10 Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Luiz ou poderoso chefão Luiz ou poderoso chefão Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que acabe o meu sofrer Um jodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Francisco C10 Eita, chefão Porque dessa é forró Forró Luiz, um poderoso chefão Francisco C10 Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu vou me achar fona branca Ninguém pode me deter Só temos cartigo de Deus E na terra mais ninguém Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu com minha safona branca Ninguém pode me deter Só temos castigo de Deus E na terra mais ninguém Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Francisco C10 Vai rebolando gosteuzinho pra mim Eu tô chapado, já bolei no fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Francisco C10 Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra sacana Vai entrando na vana, vai entrando na vana Vai entrando na vana, vai entrando na vana Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra sacana Vai entrando na vana, vai entrando na vana Francisco CTS Estou no gosso com amor Agora, vou te ver com amor Francisco C10 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 É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. É que ela não é rapariga, é vendedora de prazer. Basta uma hora de serviço, que você vai me entender. É que ela não é rapariga, é vendedora de prazer. Basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Mas ela não é rapariga, é vendedora de amor. E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Francisco C10 É que ela não é rapariga. É que ela não é rapariga, é vendedora de prazer. Como é que ela não é rapariga? Francisco C10 Itália A barra quebrando e eu naquele jogo Tava me esquentando mesmo sem ter fogo Só batia a forma de perna puxada Como quem atira tem osa pintada Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Madrugada entrando e eu falei gemendo Coeira subindo e o suor descendo Quem não tava bebo já tava querendo E eu camaleando e eu te dizendo Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Quando tu balança, dá o nó na minha ponte Francisco C10 Luiz, um poderoso serpano Francisco C10 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 Que tentação E a morena me beijando feita velha A lua malandrinha pela bestinha da teira Fotografando um destinado de amor Luiz, o poderoso chefão Dos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa estancarado Um ciginho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na vareja E uma rede convidando a balançar No caminho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação E a morena me beijando feita velha A lua malandrinha pela bestinha da teira Fotografando um destinado de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação E a morena me beijando feita velha A lua malandrinha pela bestinha da teira Fotografando um destinado de amor Francisco C10 Lua malandrinha pela bestinha da teira Lua malandrinha pela bestinha da teira Luiz, um poderoso chefão Francisco C10 Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Pra mais do sucesso Um mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domingo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domingo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Luiz, um poderoso chefão Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Pra mais do sucesso Um mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu raciocínio em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada cada um Se você for mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domingo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domingo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domingo Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Francisco C10 Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Francisco C10 Vem que eu te ensino É na boutique dela, viu? É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela A Severina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo De perder o que arranjou Pedro, o garoto é insistente Não desiste na vontade Ele impede que se apaixonou É na boutique dela É na boutique dela, viu? É na boutique dela, viu? É na boutique dela É na boutique dela Luiz, o poderoso chefão É na boutique dela É na boutique dela Antigamente, Severina Coitadinha era muito profissinha Ninguém queria namorar Mas hoje em dia Só porque tem uma boutique Pensando em ligar Tragique, Pedro quer paqueirar É na boutique dela, viu? É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela A Severina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo De perder o que arranjou Pedro, o garoto é insistente Não desiste na vontade Ele impede que se apaixonou É na boutique dela É na boutique dela É na boutique dela, viu? Francisco C10 Luiz, o poderoso chefão Atenção, louçada Vamos animar sua casa Luiz, o poderoso chefão Francisco C10 Vamos animar sua casa Luiz, o poderoso chefão E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor Vejo o teu corpo suado Com esse cheiro de cor Tem um gosto temperado Dos temperos do amor Luiz, o poderoso chefão Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrar 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 Com esse teu suor sargado Nesse teu suor gato, quente Vem no pé do teu pescoço Arrepio o corpo da G Faz o véio que cabose E o coração de repente bota o zanhar grosso Em marina, pôr tudo meudaço, em marina, vem dançar Quero ver que torre quebrar, quero ver que torre quebrar Quero ver que torre mexendo, rascolando toda ponte até que só raiou E esse teu suor sargado, é gostoso e tem sabor Gosto teu corpo suado, com esse cheiro de pulo Tem um gosto temperado, é o est계로 do amor Francisco C10 Luiz, o poderoso chefão Francisco C10 Eu qualquer dia vou-me embora pro sertão Pois a saudade não me deixa sossegar Chegando lá, visto logo meu gigão Salou o cavalo e vou tomar com vaquejar O bom vaqueiro tem sempre no ar que foge Farinha seca, rapadura, carne assada Batem o fraco é um viço que não foge Samba de pole com mulher desacupada Ei, gado Ei, gado Ei, boi Vou pegar o cara preta Bota o chucar e careta Depois conto como foi Luiz, o poderoso chefão Eu qualquer dia vou-me embora pro sertão Pois a saudade não me deixa sossegar Chegando lá, visto logo meu gigão Salou o cavalo e vou tomar com vaquejar O bom vaqueiro tem sempre no ar que foge Farinha seca, rapadura, carne assada Batem o fraco é um viço que não foge Samba de pole com mulher desacupada Ei, gado Vou pegar o cara preta Bota o chucar e careta Depois conto como foi Ei, gado Ei, gado Ei, boi Vou pegar o cara preta Bota o chucar e careta Depois conto como foi Francisco C10 Luiz, o poderoso chefão Atenção, louçada Vamos lá embaixo da festa Luiz Francisco C10 Legado de uma vossa senhoria Eu sou filho de uma família Que não gosta de voar Mas traz adonte no forró de mano É vito, tive que fazer bonito A razão vou lhe explicar Que tora no gazar Freia no réco, réco na safona Zé Marreto, que danaro pra tocar Me atingarei pra lá Dançava com Rosinha Quando o Zeca desça minha Me proibiu de dançar Seu delegado Sem tranca eu não brinco Se ninguém bolinha comigo Não sou homem pra brigar Mas nesta festa Seu doutor perdi a carma Tive que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fole Mas eu tava Num é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no grandeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba se acabar Luiz, um poderoso chefão Seu delegado, digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família Que não gosta de foar Mas traz a conta e no forró De mano é vindo Tive que fazer bonito A razão vou lhe explicar Que tora no gazar Freia no réco, réco nas safonas É marreto, que danaro pra tocar Me atingarei pra lá Dançava com rosinha Quando Zeca disse a minha Me foi ele de dançar Seu delegado Sem tranca eu não brigo Se ninguém bolinha comigo Não sou homem pra brigar Mas nesta festa Seu doutor perdi a carma Tive que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fole Mas eu tava Num é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no grandeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba se acabar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fole Mas eu tava Num é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no grandeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba se acabar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fole Mas eu tava Num é mole Eu quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no grandeiro Botei tudo pro ferreiro Fiz o samba se acabar Francisco Cedes Luiz o poderoso chefão Luiz o poderoso chefão Francisco Cedes Francisco Cedes Puxei do meu cunhá Botei tudo pro ferreiro Luiz, o poderoso chefão, é do Mato O paredão tocando, festa animada Mulheres rebolando ao som dessa lapada O velho tá no talo, chamando a atenção Essa é a lapada do meu paredão Ai, 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 não vinha, tu é demais Ai, 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 come let me do prazer Ai, 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 novinha tu é demais Ao som desse forrozinho cola dinheque com o pai Ai, 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 novinha tu é demais Ao som desse forrozinho cola dinheque com o pai Ai, ai, ai Vem rebolar pro pai Ai, ai, ai Vem rebolar pro pai Vem rebolar pro pai Vem rebolar pro pai Vem rebolar pro pai Francisco C10 Luiz, o poderoso chefão Francisco C10 Tu falou que eu não tô valendo 50 centavos Só porque não quis ser teu namorado Diz que eu tô desfiado em dimantelo E o pior, que eu tô medo Se tem paredão, eu tô no meio Se tem dimantelo Eu tô no meio Não nasci pra ficar amarrado Eu fico medo, mas não fico apaixonado Eu vi um, eu tô fora, revoada, eu tô dentro Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Me chama pro moíro pra ver se eu não vou correndo Eu tô pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Tu falou que eu não tô valendo 50 centavos Só porque não quis ser teu namorado Diz que eu tô desfiado em dimantelo E o pior, que eu tô medo Se tem paredão, eu tô no meio Se tem dimantelo Eu tô no meio Não nasci pra ficar amarrado Eu fico medo, mas não fico apaixonado Eu vi um, eu tô fora, revoada, eu tô dentro Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Me chama pro moíro pra ver se eu não vou correndo Eu tô pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Me chama pro moíro pra ver se eu não vou correndo Eu sou Francisco C10 Pronto, preparado e querendo Pronto, preparado e querendo Tô 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 pronto, preparado e querendo É fazer todo meu amor Beijo a mim, beija a mim Tentei te esquecer, tentei não chorar Tentei não sofrer por esse amor Mas a solidão tem me maltratar O peito aperta essa dor Tentei te esquecer, mas o coração não deixou Eu não consigo amar outro alguém É só ser todo meu amor Beija-me, beija-me Eu te amo Todo amor, por favor Meu coração, você rodou 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 Não tinha nada de Weirdo, não tinha nada de bonheur Não tinha nada de Down&需 Eu não tentei pintar E não tinha nada de fear Eu não me Fortu Se inscreva no canal Tchau, tchau. Tchau. Tchau.